Vamos lá galera, mais uma partida de The Seat aqui, se você não conferiu o último vídeo vai estar aqui no card na tela final pra você conferir, hoje eu tô jogando com o meu primo e com mais um amigo nosso, Farias, então vamos ver se a gente consegue enganar alguém, se a gente vai ser infectado também, vamos descobrir agora. Estamos nascendo, e aí você? Inocente, é a vida né? É a vida, vamos nessa. E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo suave. É, pra sugar a bolsa de sangue é apertar E né? Beleza. Opa, já escuto balas, dá pra usar a faca hein? Alguém me ajuda a pegar a espingarda aqui? Não. Obrigado, agradeço imensamente. Espero que eu não tenha entregado a... entregue a espingarda pro Kila né? É né? Alguém já ouviu alguém pegando bolsa de sangue etc? Eu ouvi mano, o seu leite tá muito estranho aí. Tá muito suspeito aí hein Amanda Nudes. Deita aí em paz. Opa, cuidadinho, cuidadinho galera. Pô, vocês tão muito estranho aí. Eu sou estranho cara, é aí que tá entendeu? Esse é o roleplay. Entendeu? Opa, eu vi alguém sendo atacado. Eu acho que eu já... Eu acho que eu já sei. Ele tá indo. Calma aí, era um cara que acabou de subir aqui mano. Pera aí, é a pessoa que tá com o radar. Ai meu Deus. Eu vi o Kila matando fulano. Ali, ali, ali gente. Ali ó. Mata, mata que é bicho. Ai, gente, gente. É a Lisa, é a Lisa. É a Lisa. É a Lisa, galera. Não, é possível. É a Lisa. Tem que melhorar a transformação aí, viu Lisa? Vou meter a faca na sua bunda agora. Que delícia. O que tá acontecendo, mano? Bebeu na minha frente, mano. Gente, vem aqui e mata a Lisa. É a Lisa, é a Lisa. Bebeu na minha frente, mano. Isso é escroto demais. Agora você merece. Lisa, como é que você tem coragem de beber na minha frente? Desgraça. Mata a Lisa, mata a Lisa. Boa, deixa ela aí, congelando, bem gostosa. Não, não matou. Ela vai respawnar e a gente mata ela de novo. O outro eu não sei quem é, mas a Lisa é o Paranauê aí. Agora eu quero ver. O bicho vai pegar, porque ela se escondeu. Ah! Ah, gente, não deixa eu me matar, não. Que isso, mano. Me revive aqui. Valeu. Mata, mata, mata! Boa, guys. É assim que tem que ser. Que delícia, hein? Parabéns a todos os envolvidos aí. Tô abrindo o portão de saída, galera. Quem vem? Quem vem? Galera, quem vem? É a Nina, é a Nina, é a Nina. É a Nina, é a Nina. Mata a Nina, gente. Ai, ela me pegou. Falou, galera. Partiu. Vitória, hein, galera. Vitória. Vamos lá. Mais uma partidazinha aqui. E acho que é o mesmo mapa. Lembrando que quando a pessoa está na forma de killer, você não consegue matar ela. Tudo que a gente pode fazer é atordoar e aí ela vai renascer. E aí a gente tem que descobrir quem que é essa pessoa na forma normal e matar ela quando está na forma normal. E aí, galera. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bem com você, cara. Tudo suave. Boa noite. Boa noite. Eu já quero fazer uma... Obrigado. Já quero fazer uma denúncia aqui, hein? Pode denunciar. Quem é? É você. É a Amanda Nudes, gente. É a Amanda Nudes. Oh, gente. Só porque eu quero não ficar aqui, eu sou o culpado. Ué, não é não? Eu acho que é preconceito isso aí. Também acho, também. Eu vi alguém bebendo do meu lado. Quem é? A Amanda Nudes. Não. Não mande. Não quer mais a... Não sei. Eu não vi quem estava. Você vai gostar se eu mandar, hein? Ui, que isso! Ao vivo! E a Cúrgis? Eu já estou com a câmera, hein, galera? E vocês? Estou com a câmera e o queijo na mão. Pronto. Tira a falta e a Amanda Nudes. Que isso, galera? Que isso? Foge, galera! Pelo bem da ciência. É, professor, para onde nós vamos, então? Conta pra mim. Eu estou no ansioso, aguardo para que você nos fale. Cala a boca, mano. E aí, galera? Ninguém desconfia da gente, hein? Não percebeu que ele tem queda pro locutor? Qual foi? Não percebeu. Não me tilta! Não me tilta! Espera aí, pera aí, pera aí. O que está acontecendo aí? Vocês estão tentando matar quem? Vocês nem avisam? Eu estou derrubei ela duas vezes e vocês me mataram, velho. Me tira, me tira. Como que vota? Tem que fazer o quê? Me ajuda aí. Tem que atirar nela. Ah! Uma vez. E só? E só? Estou aqui. Não mata, não mata, não mata, não mata, não mata. Eu vivi o cara que morreu aqui. Boa, boa, boa. E aí? É o Shang. É o Shang mesmo. É o Shang mesmo. É o Shang? O que é isso? Por que está todo mundo atirando em mim? Qual foi, velho? Você está trolando, mano. Você está trolando. E você está metendo louco aí, mano. Você acha que você teve louco? É, é esse locutor. Não, pô. Vocês estão metendo louco em mim aí. Metendo louco em louco. Deixa eu te inspecionar. Venha, venha, venha. Cadê? Esse aqui? Ah, não. Esse aqui é o Alex. Eu estou perdido, hein? Aí, pega ele, ó. Me peguem se forem capazes. Ah, desgraçado. Perdi. Vamos para a próxima. Vamos lá. Agora estamos no hospício. E somos a Lisa agora. Quem que é a Nina? A Nina é a Ash Vegana. Vamos ver o que é que a gente vai ser. Se vai ser infectado ou inocente? Se eu for inocente, eu vou acusar todo mundo. Estou com raiva porque eu perdi a partida passada. Agora eu vou acusar todo mundo. Vamos lá. Mano, eu sou de novo. E aí, pessoal? E aí, galera. Tudo beleza com vocês? Ash Vegana. Gostei do nome, hein? E aí, Lisa. Você só come vergonha? Eu estou falando pelo V. Está ligado, né, meu parceiro? E você, você e eu. É nóis. É nóis, parça. Vamos junto, hein? É magrinha. Esse aqui, galera. Não engorda, não. Esse que eu estou falando aqui, galera, é o chat que é só para os killers. Então, eu só aperto o V. É só para os killers. E aí, Shang, meu comparaça. Suave. Vamos matar geral ou não vamos? Agora, meu parceiro. Pega aqui. Abre aqui. Vai pegar 12. Cadê você? Cadê você? Você já abriu aqui para mim, já. Está suave. Beleza? Quase que o caramba. Estou pegando ali o bagulho. Olha, se alguém estiver passando mal, me chame que eu estou de enfermeira. Ui, arrasou. O que você tem para salvar as pessoas? Eu tenho a vacina contra o coronavírus. Aê, arrasou. Parabéns, hein? Queria te dar um brinde. Eu quero. O que você está olhando para mim, Farias? Galera, o Hans é suspeito aqui, hein? Já manda a real aqui. Está me seguindo. Está me seguindo há 3 minutos aqui o Hans. Já mandei a real. Já mandei a real. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Ele quer ir comer. Já estou com a câmera, galera. Só falta o Alex e a Rachel que não estão aqui. Suspeito. Eu não sei onde vocês estão. Esse mapa é todo complicado. Estou muito escuro aqui. Eu já estou com um fuzil. Mais alguém? Fuzível. Também. Estou indo pegar um? Eu ainda não. Peguei. Nice. Nice, rapaz. Crazy. Agora só falta enxergar onde tem que pôr. Estou perdido nessa pôr. Esse mapa é muito grande. Será que alguém viu, gente? Acho que não. Alguém bebeu aqui perto de mim. Mentira. É a Rachel. É a Rachel. É a Rachel, eu também acho. Estava perto. É a Rachel. É você, velho. Cara, é de parquinho. Vou mandar um sábado. Bebeu aqui do lado, safado, mano. Bom, eu estava perto do... Eu estava perto do Hans. E se ele ouviu... Eu estava perto da Lisa. Eu estava do seu lado. Eu estava perto. Então, ou é você ou é ele. Não queira enrolar aqui, não, pai. Acabei de liberar o bagulho aqui. Enrolar quem? Carai. A Lisa viu. Estava eu, ela e o Alas. Perdi meus pontos, galera. Foi muito bom em fazer isso. Ah, não. Eu não volto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou matar alguém agora. Tem que correr. Vai ser rapidão. Coloquei o fusível lá. Ah, mano. Não deu certo. Mas a gente ainda manteve os pontos de sangue. Não deu certo. Ajuda a desbloquear o bagulho, velho. Sai correndo. Vocês não querem ganhar o jogo, não? Vem pra não morrer. Bom, galera. Cometi um pequeno erro aqui, mas... Meu Deus, eu estava ficando sem oxigênio. Credo. Se está por último é o quê? Safado. Vamos embora, vamos embora. Você roubou o bagulho meu. Por que você está... Júnior? Por que você está fazendo com... Ah, tá. Entendi. Eu estou querendo ajudar os meus amigos. Aham. Sei. Essa conversinha eu já conheço muito bem. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Lisa, Lisa, Lisa. Alguém está com o Scanner já, velho? Testa em quem? Já, já pegaram. Testa no Hans ou na Rachel, né? Testa na Rachel. Inaliza, Inaliza. Testa no Hans. Eu testaria na Rachel com certeza, velho. Com certeza, velho. Porque foi ela que estava do lado do Farias. Testa na Rachel. Inaliza. Inaliza. Infectado, infectado, infectado. Cuidado. Quem? Quem? Olha, está vendo? Rachel, caralho. Olha só o Shea. Quem? Vamos cair no papo dele. A Rachel, caralho. A Rachel, a Rachel. Atira nela, velho. Olha aí. Na sua frente. Toma, safado. Corre, galera. Corre, galera. Eu estou nervoso. É a Rachel e a Lisa, hein? É a Rachel e a Lisa. É você. Eu estou aqui com os caras, mano. Você está querendo enganar quem? Você está querendo enganar quem? Fala aí. Passa o Scanner de você. É você, pô. Pode passar, pô. Uai. Que isso, velho? É a Lisa, é a Lisa, é a Lisa, hein? O cara está atirando em mim do nada. Passa o Scanner na Lisa. A Lisa está... Passa o Scanner na Lisa. Passa o Scanner em mim, velho. Estou aqui, ó. Vem aqui. Passa o Scanner, hein? Cadê? Passa o Scanner, velho. Usa o Scanner, velho. É a Lisa, é a Lisa, é a Lisa. É a Lisa, hein? Vamos lá, galera. Tem um ali em cima. Rachel e Lisa. Bora lá pegar o bonetão. Matamos. Por ela não se mata. Nice. Falta só um ali em cima. Olha lá, ó. Matamos. Ganhamos, será? Cadê? Onde é que tem mais gente? Bora lá, galera. Está ficando interessante. Por que você está calado, mano? Matou o jogador, beleza? Peguei o XP. Acho que a gente vai ganhar, né? A gente vai ganhar. Não vai? Vitória. Tempo esgotado. Mano, arrasamos. É isso aí. Se você quiser mais vídeo de assiste com os amigos, deixa o like, se inscreve no canal e não perca os próximos vídeos. É isso aí. Valeu e até mais. Tchau.